Olá galera, tão vendo aquele ônibus lá? Pois é, eu parei aqui pra dar uma olhada no endereço do caminhão O cara parou o ônibus lá do outro lado Já me conheceu de lá rapaz, vem aqui me abordar É um grande prazer, fico muito feliz Se identifica, fala o nome aí Meu nome é Rodrigo, trabalho na Filipe Tour Fala mais alto, Rodrigo Meu nome é Rodrigo, trabalho na Filipe Tour Esse é meu parceiro Mário E é um grande prazer conhecer o Jair pessoalmente A gente assiste ele no Youtube aí direto É um prazer imenso, conhecemos de longe Deixa o ônibus lá, vem aqui me ver Maravilha, valeu, brigadão Fico muito feliz Só tenho que agradecer, dois profissionais também Menino de Brasília Tubiara Também Tubiara Tô passando aqui Ele me viu parado aqui Parou o ônibus lá do outro lado Pra vir aqui dar um salve aí Valeu galera